Perguntinha Lucas Medeiros fala Sabrina, como foi ser filha de sua mãe na produção Uma Ilha Bem Distante? Adorei! Ai, que fofo! Foi muito legal! Eu também adorei! Presente da Natália, né? É legal, é! Que legal! Foi de mãe e filha! Ah, eu vi... Que tava na Netflix, ficou um tempão no top, não sei o quê. Cara, esse filme foi um presente da Natália Alves, na MG. Cheguei lá pra dublar, era esse longa. É um filme turco, que elas moram na Alemanha. Muito legal o filme. Muito legal, gostoso de ver, sabe? Gostoso de ver, veja dublado. Isso. Aí eu faço essa mãe, né, dessa menina, e ela tem um problema com o marido, ela perde a mãe, e quando ela tem um problema com o marido, ela vai pra Croácia ver a casa que a mãe deixou. E a Croácia é linda, né? Nossa! Nossa, então era um penhasco assim, aí a casa dela é no penhasco, sabe? E aí, a filha, e aí foi o primeiro filme, né, que a gente fez mãe e filha, eu acho que foi o primeiro, pelo menos que eu saiba, sim. Acho que sim. E esse filme é uma delícia, é uma delícia turco, mas... Já não faziam juntas, né, mas... É, muito legal. E ela gravou antes de mim, né? Eu gravei antes dela. Quando eu fui gravar, eu sabia que ela era mãe. É. E aí, várias cenas eu fiz pensando... Pensando nela? Eu tava falando com você. É mesmo? Sim. Ah, que legal. É. Muito legal. O resultado vocês viram depois aí? Claro, vimos. Vimos e até postamos o testinho. A gente viu mais de uma vez, né? A gente viu umas duas vezes. Tem lá no Instagram, né? Sim. Quando a gente posta, né? Então, se alguém quiser, entra no Instagram e dá uma olhadinha na ceninha que a gente gravou. A gente botou uma ceninha. Gente abraçada no final, não sei o que. Ah, legal. Vê se depois se encontra aí, Ares. No meu Instagram tem. É, né? No meu também. A gente postou em conjunto. É, foi vermo. Muito legal esse filme. Muito legal. Legal, bacana. Ou se não der, bota só na tela, assim. Porque a pessoa... A pessoa abre depois, né? Abre depois, é. Mas tem uma foto da gente abraçada, inclusive. A gente não. As atrizes abraçadas, gente. É. A gente abraçada. A gente que fez. Muito legal esse filme. Não, mas é o real. Fiz várias cenas, assim, pensando o que tava falando com você. É, legal, legal. Que deve ter ficado muito natural. Ficou. Ficou mesmo. E adorei dublar essa moça. Parece até que a gente é mãe e filha. E ela ficou bem pra mim. Ficou bem pra mim essa mãe. A minha voz ficou bem pra ela. Ficou. Ficou, né? Eu vi lá no Instagram. Eu vi. Ficou muito legal mesmo. Eu vi. Eu vi. Ficou. 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 Tchau, tchau.